Olha, esse encontro da área é muito importante, porque a gente discute pautas políticas para a nossa área que são fundamentais para o avanço da área. A área de educação especial, então, propôs agora nessa mesa discutir os 10 anos da política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Então, esse foi um momento ímpar para nós refletirmos sobre os avanços que nós tivemos e, na verdade, aquilo que ainda permanece de desafio na área. E aí, grande conclusão da mesa foi que um grande avanço que nós tivemos com a política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva foi a ampliação do acesso da criança, do jovem, da pessoa com deficiência à escola. Então, esse é o grande avanço que nós, inclusive, hoje podemos comemorar, é a ampliação das matrículas. Mas também, por outro lado, foi abordado vários aspectos que não se constituem necessariamente como retrocesso, mas como desafios que a área precisa ainda vencer, no sentido de ampliar efetivamente esse acesso e de promover a aprendizagem e o desenvolvimento das pessoas com deficiência que hoje estão nas escolas comuns.